e adivinha quem vai usar fralda no bumbum hoje a minha irmãzinha ela vai virar um bebê sabe aquelas bebê chorona que é insuportável que toda hora fica chorando chorando e me deixa brava essa mesma que vai ser a minha irmã a laira tá vendo eu comprei várias fraldas aqui porque eu vou colocar uma na cabeça dela entendeu uma no bumbum dela entendeu vai ficar muito linda tá muito linda maravilhosa não é para dar risada viu eu tô vendo agora vai ser o seguinte ela não sabe disso entendeu mas hoje eu vou tratar a minha irmã como uma bebê entendeu eu vou chamar ela aqui agora e eu já eu vou tratar ela como bebê é esse o vídeo vambora já põe o dedo aí na tela da televisão não não põe não senão a mamãe o papai vai ficar bravo porque você vai sujar deu like de muito like nesse vídeo o que vai ficar muito bom eu tô na brinquedoteca filma tá lá e aqui vai tudo bem e você chamou igual toda ah eu sei lá ira deixa eu te falar uma coisa que você tem coisa fala você não 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 espera eu sei que eu eu não sou bebê mas você é não não tem que rapidão abre as pernas aí um pouco bem bonita fica olhando lá para câmera olha que câmera bonita lá porque hoje vai ser um negócio muito diferente contigo tá olhando lá e lá e eu coloquei errado meu deus já sei vem cá vem aqui irmã isso deita aí você é um bebezinho pode deitar irmã ó presta atenção aí irmã hoje você vai ser o bebê pode ser eu sei eu eu sei que que você vai ser minha irmã então eu vou deixar vai deixar uma aula olha só lá ira de fralda olha isso fica em pé irmã olha lá para galera dá uma voltinha mexe a bundinha lá vai mexe a chacoalha bundinha chacoalha bunda toque 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 agora vem no meu colo porque bebê não pode andar não pode andar né beleza que bom que ela sacou agora tá ai meu deus já sei que eu vou fazer nossa nossa eu já sei tá vendo essa bebê aqui eu já sei o que eu vou fazer com ela eu vou dar uma madeira e chupeta calma aí senta aí irmã senta aqui ó para ficar bem bonita é por isso que eu vou colocar você com toda a calma 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 por isso eu coloquei você sentado ó estica as perninhas isso bem bonitinha irmã sem o sapato nossa bebê tem que ficar sem que chulé nossa neném não fala só fala Gugu Dadá hein Gugu Dadá você viu meu sapato titia titia seu rabo eu continuo sendo a sua irmã velha olha não vem me chamando titia não que ó eu me sinto velha e não estressa ó agora eu vou fazer o chocolate eu vou dar um chocolate para essa bebê comer entendeu esse chocolate aqui é de abacaxi com gosto de madeira que numa mal que eu olha só toma o seu chocolate ó louco tá brincando vem comigo porque agora presta atenção aqui em mim tá porque o negócio vai ficar louco tudo vai ficar louco agora muito louco vamos preparar aqui o mamadeiro da minha irmã o mamadeiro dela tem dois mamadeiros né esse mamadeiro aqui ele é muito lindo ele é rosa de ursinho entendeu esse mamadeiro aí tem umas borboletas que voam muito muito linda esse mamadeiro a minha blusa vamos lá temos aqui também um chum agora eu vou sumir tá um dois dois três três e um uh gente tô parecendo uma criança porque eu tô muito feliz hoje tá porque a minha irmã ela tá aqui aí eu vou né transformar ela em bebê ela já virou e aí E aí e aí E aí E aí ó agora vamos fazer leite tá e aí 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 e bora fazer o leite muito bom então vamos colocar aqui deixa eu ver se não tá Uau Isso é muito legal Aqui está muito bom E agora eu vou falar pra vocês um negócio Se essa bebê fazer bagunça Ela vai ficar sem testa, hein Então vamos começar colocando bastante leite Muito leite, tá vendo? Eu coloquei muito leite aqui dentro pra essa bebê Eu acho que ela vai gostar, né? Vou colocar mais, pronto Agora já deu Vamos colocar também a chupeta na bebê Assim, né? Muito linda Não posso É da bebê Meu Deus, eu esqueci, não é minha Ô bebê, tudo bem? Já sei, já que a gente tá brincando de bebê Você tem que me chamar de mamãe Mamãe Titia Mamãe Pode ser? Pode Tá bom, ó Aqui está a sua mamadeira Ó a sua chupeta, ó Põe Ai, que linda essa bebê Muito linda Então, filhinha Ai, que carinhosa Muito linda Ô filhinha Eu fiz uma mamadeira pra você Ah, tá bom Você gosta? Uhum Ó, muito especial É um presente de mãe pra filha Tá bom? Toma aqui Vê se você gosta Bom? Toma tudo Muito gostoso, hein? Nossa, olha essa fralda Foca nessa fralda Dessa bebê Filha Você já fez alguma coisa Na calça? O que? Xixi Meu Deus Ela fez xixi Agora vai ter que trocar Vamos agora pegar um pano Pra limpar o bumbum Né? Acabei de encontrar aqui um pano Do meu carro Bibi Né? Pra limpar o bumbum dela Não tem problema, tá? Ó, pode pegar qualquer pano Pra limpar o bumbum dela Pronto, já tá aí Agora eu vou sacar Sacar uma fralda Duas fraldas Por quê? Coloca duas dessa vez, né? Porque se ela fizer xixi aqui na fralda Aí já tem logo a outra Então agora a gente vai usar Duas fraldas aqui no bumbum Dessa linda bebê Que tá tomando mamar Não pode Não? Não Tá bom Não, não, não pode Você não manda Pode Tá bom Você quer a chupeta? Sim Toma Ai, que bonitinha Vem aqui agora no colinho da mamãe Vem aqui Vem aqui Tá chorando Tá, pode deitar Tá chorando, tadinha Não precisa chorar, tá? Vamos trocar a fralda Muito linda Ó Nossa Sério Quanto, quanto, quanto xixi Que essa bebê fez Meu Deus Quanto Que fedor Vamos jogar no lixo, né? Agora Agora Vamos limpar aqui O xixi Tá bem limpo Ai, a chupeta caiu Pronto Muito bom Tô brincando Não vou pôr duas fraldas, não Por uma só Porque senão vai ficar muito pesada Essa bebê Olha o tamanho dela Essa bebê já é muito gigante Se eu colocar duas fraldas Não vai dar certo Vai dar ruim Então vai dar errado Então não vai dar certo Daí fica incorreto Vocês entenderam alguma coisa? Você entendeu, bebê? Ah Não Ninguém entendeu Tá Vai, vai É com essa bunda Porque eu vou ter que te botar pra dormir Eu tenho um berço novo Aqui em casa É um berço muito, muito bom E assim O berço Ele é quentinho Então dá pra dormir muito no berço Ai, bebê Ai, desculpa Não, carinho Carinho Muitos carinhos, bebê Tá bom Tá bom Vem aqui no meu colo, bebê Isso Nana, neném Que a cuca vai pegar Aqui o berço Vamos lá no berço Mimi, neném Pode dormir Deita aí Dorme, neném Dorme Pode, pode, pode Não, deita, deita Dorme Dorme aí Dorme aí Tchau, bebê Fica dormindo Eu sou uma ótima mãe Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Ai Que fedor Esqueci que eu lhe pergunto a dela Com isso Deixe muito like aí Porque deixa o bebê dormir Entendeu E deixa o like Eu já falei pra vocês Dar like Então dê like Grande beijo Até o próximo vídeo Escopão Cada Tchau, tchau Beijo da Lari Tchau 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 Tchau